E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre reviews de games, sobre análises de games, sabe? Sobre aquelas notas que você vê no site da IGN ou do G1, inclusive tirar esse fone que não faz sentido nenhum estar de fone Sendo que eu não tô escutando nada, né? Por que a gente vai falar disso? Esse é um dos assuntos mais importantes da indústria de games hoje em dia Porque ele pega realmente o público mainstream, eu acho que se você tá me assistindo Você provavelmente não se enquadra no público mainstream Você já é alguém que procura um pouco mais de informação Então por isso que você está aqui no meu canal Você já é alguém mais dentro do mundo dos games Mas a review, né? A review de modo de ar, aquela review de nota Ela pega no geral o público mainstream Porque é o que faz o público decidir até hoje se vai ou não comprar um jogo Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, né? Além do meu vídeo, meu vídeo vai passar uma base mais superficial Mas se você quiser ir mais a fundo, quer dizer, pô, você quer trabalhar com games ou alguma coisa do tipo Eu recomendo que você entre no link que eu vou deixar aí na descrição Que é uma live da Ubisoft que teve na BGS Participou eu, o David Jones, representando youtubers E o Diego e o Pablo, representando a imprensa, tá? O Diego, ele escreve pro G1 sobre FIFA e Pro Evolution Ele avalia pro G1, ou seja, muito focado pro público mainstream E o Pablo para a IGN, ou seja, um dos maiores portais de games do mundo Ambos estavam ali também nesse debate juntamente com a Fê e com o Panetone Sobre esse assunto, sobre reviews, que é realmente algo bem polêmico Bom, por que esse assunto é tão importante e tão polêmico? Principalmente se você quer trabalhar na área dos games Porque eu acho que o seu estudo gamer realmente é trabalhar com games E o que é trabalhar com games? É ser youtuber? É ser jornalista? Mano, trabalhar com games envolve de tudo, sabe? Você pode ser vendedor de uma loja de games Você pode ter a sua própria loja online Você pode ser profissional de um jogo Você pode ser youtuber, você pode ser streamer Você pode, enfim, ter uma série de coisas E muitas dessas coisas, aliás, acho que todas elas São influenciadas pela review dos games Quer dizer, a opinião de jornalistas Ou do público, quando é um metacritic da vida Esse tipo de coisa realmente é bem importante Pro mercado de games de maneira geral É por isso que eu queria dar uma pincelada por cima Porque ontem eu tava conversando pelo Twitter Com o Mark Zero e com o Magalzão E a gente tava conversando exatamente Sobre a situação de análise de games E um tópico levantado foi exatamente a comparação FIFA e Pro Evolution Porque as últimas reviews desse ano que saíram O Pro Evolution teve uma nota mais alta Do que o do FIFA E por que isso? Se a maioria das pessoas ainda prefere e gosta mais do FIFA Então a gente vai avaliar exatamente isso Eu queria passar mais ou menos como funciona E muito do que eu aprendi foi nessa live da Ubisoft Que eu comentei Então se você assistir tudo, você vai ver mais ou menos Além da minha experiência Eu acho que é importante que vocês saibam sobre isso também Por que que dá um polêmico? Exatamente porque você coloca a nota E dar uma nota pra algo é muito difícil Porque envolve diretamente a opinião de uma pessoa Envolve diretamente a experiência da pessoa Com aquele game Quer dizer, por que que a nota do Pro Evolution e do FIFA São tão diferentes? A experiência do cara O cara gosta mais de Pro Evolution Na verdade é isso que a gente vai falar Eu quando eu vou dar um review E hoje eu entendo a importância que isso tem Principalmente porque eu acho que influenciou Na compra de um jogo ou não Eu tento ter a visão imparcial A visão da pessoa que tá gostando ou não do jogo Que no caso essa é a parcial E a imparcial que é a visão do cara Tipo assim, que porra Que gastou 250 reais naquele jogo Quer dizer, esse jogo valeu 250 reais? Eu recomendaria pras pessoas Quer dizer, eu falaria pra você Comprar esse jogo Ou compra esse jogo Porque ele vale 250 reais Ele vale o seu tempo A sua determinação Esse é um ponto muito importante pra mim Sobre reviews de games Certo? Eu acho extremamente complexo Eu acho que existem dois pontos de vista O ponto de vista técnico Da pessoa que tem que analisar aquilo E existe o ponto de vista amador O ponto de vista entusiasta Pessoa que tá jogando E opinião pessoal naquilo Como que funciona um review de nota? Quando eles vão avaliar um jogo por nota E até por isso que talvez o Pro Evolution Ter tido uma nota maior que o FIFA Na maioria dos principais meios de avaliação É porque a nota do jogo Ela é dada com uma série de critérios Então por exemplo Gráficos é realmente bem próximo do realismo A intenção dele é ser mais cartunizado Dentro disso ele cumpre a função dele De 0 a 1 Ou de 0 a 10 Jogabilidade funciona As dificuldades são bons O juiz é bom Enfim Tem vários critérios pra serem avaliados Desde gameplay Desde gráficos Desde experiência Tudo E muitas vezes o critério de diversão Não é bem utilizado E é também muito relativo Porque como é que eu vou avaliar Infarcialmente diversão Quer dizer Diversão vai ser algo extremamente pessoal Então como é que eu vou passar Pra uma pessoa Realmente é divertido E isso Fugir do fato do É minha preferência E também ter essa parada Do gráfico ser bonito ou não Então vale a pena É realmente bem complicado O Pro Evolution Foi um clássico jogo Que se você for analisar ele Ele tem gráficos mais bonitos A jogabilidade dele é muito boa O quesito evolução Do último Pro Evolution Pra esse é muito grande Então o review dele Teve uma nota mais alta Já o FIFA Ele passou por uma nota baixa Porque o critério de evolução dele Por exemplo Não é muito bom Ele foi otimizado O FIFA 16 foi otimizado Ainda porque Vai de gosto pra gosto Tem pessoas que absolutamente Não gostaram do FIFA 16 Não gostaram do ritmo do jogo Mas em teoria Ele foi só otimizado Então os gráficos São muito próximos Do que eram ainda A torcida ainda Não passa aquela emoção Então tem vários pontos Ainda que ambos passam Por esse Por esse pesar Sabe E se você não É importante dizer Que por exemplo O review do FIFA E do Pro Evolution Não são comparativos Então você não está falando O FIFA contra o Pro Evolution Quer dizer O Pro Evolution tem gráficos melhores O Pro Evolution Tem jogabilidade melhor Não é isso Eles são avaliados individualmente Nenhum jogo é comparado Apesar de que De certa maneira É importante que exista essa comparação Mas eu acho que Pra imprensa Realmente fica bem complicado De fazer essa comparação Até porque o público É realmente bem aberto E tem opiniões bem diferentes Sobre isso Mas é bom a gente entender Que quando uma análise De um jogo Um review é feita Ela tem critérios Um site Então por exemplo Pra uma higiene Dar uma nota 9 Dar uma nota 6 Ela tem pontos A serem avaliados ali Que vão gerar Aquela nota numérica O que é diferente Às vezes de uma experiência De um review de diversão De um review do Eu gostei ou não gostei Eu fui fazer um review Do Tony Hawk aqui E eu fui falar Que eu estava me divertindo Com o Tony Hawk Mas ao mesmo tempo Eu sabia que aquele jogo Não era o ideal Para que você gastasse o seu dinheiro Eu não queria que você Que me assiste Gastasse o seu dinheiro Comprando o Tony Hawk Então no meu review Eu deixo bem claro O jogo é ruim Mas eu estou me divertindo Quer dizer, eu dividi o Patif em dois Um Patif que é técnico Que tenta ser o mais técnico possível Mesmo sem ter formação nisso E um Patif que estava jogando O Tony Hawk Que estava se divertindo E a real Quando eu fiz isso Eu tomei rage E a gente tem que entender Que o review e a análise Ele vai muito além Do gostar ou não Daquela pessoa Teve muita gente Que discordou Do fato de eu gostar do jogo E me deu rage E teve muita gente Que gostou do jogo E que ficou puta Porque eu falei Que o jogo era ruim Então eu levei rage de dois lados Sabe Eu não fui nem o cara técnico E nem o Patif Que gostou do jogo Que estava se divertindo Enquanto jogava Eu tentei ser imparcial E isso não gerou Uma boa aceitação do público Então realmente É bem complicado Você falar De um jogo Por mais que ele seja Bem ou mal avaliado Eu acho que é o auge O ponto mais difícil hoje Na produção de conteúdo Para games Eu posso dizer isso Como youtuber É a análise de um game É você dizer Se um jogo é bom Ou é ruim E isso contrariar a opinião De outras pessoas É muito polêmico Exatamente porque afeta todo mundo E todo mundo tem uma opinião Então são pontos Muito difíceis de se pesar E se você vai trabalhar Com games Ou se você planeja Trabalhar com games É muito importante Que você tenha essa noção Nesse vídeo eu já imaginei Que ele fosse ficar Um pouco mais cansativo Um pouco mais longo Então eu estou tentando Ser o máximo sucinto possível Porque realmente Eu quero dar uma pincelada No assunto Mas é bom falar também Que é um assunto muito extenso Por exemplo Existem polêmicas em cima disso A IGN Uma vez estava envolvida A IGN gringa Alguns anos atrás Se envolveu numa polêmica De venda de reviews Porque a gente sabe A importância que isso tem Para o mercado E para a decisão de compra Das pessoas E aparentemente O review de alguns jogos Estavam vindo muito alto Alguns jogos que eram terríveis Sabe Que em uma análise técnica Realmente só o site Da IGN bombava E as pessoas começaram A levantar esse questionamento Sobre a venda de reviews E tals Então é um assunto Realmente muito polêmico Que hoje em dia Acabou caindo um pouco Entre aços Porque entraram os youtubers E o youtuber hoje Eu vejo o youtuber Como uma função De um representante Da comunidade Muito mais do que De um jornalista Sabe Então a minha função aqui É realmente representar A comunidade E eu tento passar O máximo Da minha experiência Porque eu acho Que ao mesmo tempo Que a gente tem Do lado da imprensa O review por notas Ou seja Aquela parada Da avaliação Que é muito confusa Para a gente saber Por que um jogo Levou 7 O outro levou 7,5 Para a gente É muito conflituosa Essa informação ainda Eu acho que o youtuber Por outro lado Ele tem muito Da emoção dele Colocada em algo Sabe Eu lembro por exemplo Quando eu assisti Os vídeos do pessoal Jogando um jogo De sobrevivência Era o DayZ Vocês lembram do DayZ? Era uma modificação Do Arma 2 E eu vi os youtubers Jogando aquilo E eu achava aquilo O máximo Eu falava Caralho Eu quero jogar Esse bagulho Parece ser bem divertido O que eu não percebia É que os youtubers Estavam deixando aquilo Lá muito mais legal Porque eles estavam Jogando com amigos Porque eles estavam Gravando Porque eles cortavam Duas horas de caminhada E quando eu fui jogar O jogo Ele foi extremamente Frustrante Sabe Ele foi extremamente Broxante Exatamente broxante Acho que é essa palavra A experiência que eu tive Com o jogo Foi muito ruim Eu não vi uma review Eu vi um gameplay E isso realmente mudou A minha percepção Da coisa ali Porque o jogo Realmente Tecnicamente falando Ele era muito ruim Mas ele proporcionava Muita diversão Se você jogava Com seus amigos E é exatamente Esse o ponto Que eu acho Que a gente tem Que pegar bem Ficar bem atento Que enquanto A imprensa Sempre vai ter A nota numérica Que pra gente Vai ser incompreensível O youtuber Sempre vai ter A impressão dele De querer passar O melhor conteúdo Pra você O vídeo mais divertido E as vezes O vídeo está divertido Mas o jogo Não é divertido Sabe Eu tenho uma teoria Que quando o jogo Tem uma jogabilidade Ruim Normalmente Ele é mais interessante Se assistir Porque você não está Tendo a parte Mais frustrante Que é a de jogar A parte da frustração Está ficando com o youtuber E ele está passando A experiência dele Do jogo Sabe Isso também é algo Muito legal E hoje Quando eu jogo Muita coisa Eu percebo Que eu tenho Uma experiência Muitas vezes Muito mais agradável Com jogos indie Pela simplicidade Da coisa Do que necessariamente Pelo jogo Além de noticiar Trazer esse espaço Para trazer esse espaço Para a gente conversar E debater Eu quero saber A opinião de vocês Sobre reviews Se vocês ainda Acompanham reviews De onde vocês Acompanham essas reviews Que youtubers Realmente influenciam Se você vai ou não Comprar um jogo Todo esse tipo de informação Eu quero saber Deixem aí no campo Dos comentários Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Avalie deixando O seu joinha O seu favorito Pois isso me motiva A trazer mais Desse tipo de conteúdo É um vídeo que eu Eu honestamente Só para pensar Num roteiro Tentar encaminhar Mais ou menos Uma ideia na cabeça Demorou pra caramba Então eu realmente estou esperando Um feedback bem positivo Então eu peço Se você gostou Compartilhe Poste aí no Facebook Manda para os seus amigos Que gostam de games Que estão na área E eu quero saber Realmente a opinião de vocês Bom, desde já Muito obrigado Tamo junto, manos Um abraço do Patof Até a próxima E valeu